Destino que nos amava Por mais que seja negado Às cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um janeiro Numa guitarra a cantar Ficaste ao lado, perdido Com vontade de chorar Ó gente da minha tarda Agora que eu percebi Numa guitarra a cantar Foi de vós que ela se vê E pareceria ternura Se o deixar sem mal Para maior amadura Menos triste O meu cantar Ó gente da minha tarda Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que recebi Dessa Gente da minha tarda É a bailar E hoje A cantar Oh, gente da minha terra, agora que eu percebi esta tristeza que trago. Esta tristeza que trago, o fogo hoje que recebi. Obrigada.